A primeira impressão do Hospital Novo está aqui, por fim. Nós estamos orgulhosos de ser um Hospital Novo. E a parte que eu gosto mais tanto é a parte da caminhadinha detenida. Passamos com o semiwak, a localidade, banho, etc. É preciso mesmo coisa que tem o aeroporto de estafo na prisão. E a parte da ventana também que está resistente contra a bala. É algo importante para a seguridade. Tanto é preso e como é o pessoal que está dentro do hospital. É polícia que tem que se abarca. Por fim, nós temos que o State of the Arts.